Fala galerinha, Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje a gente vai falar sobre a creatina, então o suplemento que mais tem evidência científica que mais vai ter ganhos aí nos seus rendimentos, tanto no contexto de performance quanto pra gavetinha da promoção de saúde. Então, segue o vídeo e vamos aprender! Primeiro ponto é a gente definir o que é creatina. Creatina vai ser um aminoácido que a gente tem uma construção, a gente tem uma produção no nosso próprio corpo, tanto na parte do fígado quanto na parte muscular. Só que aí a gente também tem uma demanda por consumir essa creatina ao dia. A produção é muito baixa quando comparada à nossa demanda, então pra isso a gente tem que comer. Só que aí anotem o seguinte, pra você ter um consumo de 5 gramas de creatina por dia, que aí é uma média, uma meta, do outro vídeo lá que eu comecei a falar sobre a suplementação, que eu disse que ia começar a destrinchar os suplementos e esse aqui é o primeiro deles, né, sobre a creatina, essa demanda de 5 gramas dia, a gente teria que ter um consumo médio de 1 kg de carne por dia. Cara, você manter 1 kg de carne todo dia é difícil. Então, por isso que a gente tem o benefício em suplementar esse aminoácido. Com um grande parênteses aqui pro pessoal que é vegano e vegetariano. Nesse perfil de pessoas, o uso de creatina passa a ser obrigatório, porque aí a absorção no contexto de proteína vegetal, ela vai ser menor, então aquela demanda entre a sua necessidade e a sua oferta vai ficar com saldo cada vez mais negativo. E isso tem uns efeitos ao longo do tempo, tá bom? Bom, Danilo, e o que é que a ciência, o que é que a medicina esportiva falam de fato sobre os benefícios que a creatina causa no nosso corpo? Então vamos lá, ganho de força e de potência, hipertrofia, você tem um processo de recovery, de recuperação muscular mais acelerado em relação a quem não faz essa suplementação, os seus estoques de glicogênio, que são as nossas reservas, as nossas energias. E aqui eu vou abrir um grande parênteses pra deixar um conhecimento mais mastigado, mais palpável pra vocês. Vocês estão ligados, pra quem tá consumindo aqui o conteúdo, que eu sempre gosto de colocar uma analogia. Então pra passar dois conceitos de biomecânica e bioenergética pra vocês, peguem essa ideia. ATP, o que é isso? É a energia que o nosso corpo produz a partir dos alimentos pra que a gente execute o movimento. Pra isso, a gente precisa de moedas. Então pensem assim, uma ATP equivale a uma moeda. E a gente tem três formas no nosso corpo de armazenar essas moedas. A gente tem moedas na nossa mão, a gente tem moedas nos nossos bolsos e a gente tem moedas lá na nossa casa, embaixo do colchão que você tá guardando o seu grande patrimônio. Então, logicamente, pela ideia, as moedas das mãos, elas são as mais acessíveis, que você vai usar mais rápido, só que elas acabam mais depressa. As moedas dos bolsos vão ter um contexto intermediário entre quantidade e duração. E lá o seu colchão é onde tá a sua grande reserva. Mas vamos lá, você começou, eu vou me levantar aqui e vou começar a fazer uma corrida, fazer um movimento. Então, o que é que acontece? Eu começo a deixar moedas aqui pro meu editor, que ele vai me ajudar. Então, eu dou uma moeda pra ele e dou uma passada. Entrega outra moeda, dou uma segunda passada. Na terceira passada, eu já começo a usar as moedas nos meus bolsos. Na décima passada, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém que vá lá na minha casa e traga o grande aporte financeiro que eu tenho. Pra isso, eu preciso de enzimas, eu preciso de caminhões transportadores pra obra que vem, o tijolo que vão entregar, o tijolo, o cimento e essas moedas de energia. Se você ficou flutuando um pouquinho aqui nesse contexto, tem uma maratona de vídeos aqui no canal, já que eu destrincho um pouco mais em relação a esses caminhões, essa sua obra, o tijolo, o cimento. Então, aproveita e maratona aqui os vídeos do canal. Vamos nessa? A via energética da mão é a via da fósfora creatina. Então, se você tá suplementando esse aminoácido, você tá dando mais moedas pra sua mão. E o segundo ponto é que é o seguinte, eu dou uma moeda a cada movimento ali pro meu editor, beleza? Com a creatina, eu vou dar uma moeda a cada duas passadas. Não é tanto assim, mas exagerando um pouquinho, tá certo? Então, eu vou me tornar mais econômico e com maior poder de compra quando eu tô suplementando essa creatina. Porque eu tenho mais moedas e eu tenho um melhor consumo, um melhor aproveitamento desse contexto de biomecânica, tá certo? Beleza, Danilo? Peguei a lógica, peguei o porquê de fazer essa suplementação inicial. Mas você falou aqui na gavetinha da performance. E a gavetinha da promoção de saúde? Muito legal. Lembram que no vídeo da hipertrofia, eu coloquei uma comparação entre a massa muscular com 20 anos e a massa muscular com 80 anos? Então, com 80 anos você tem metade da massa muscular de quando você tinha 20 anos. O que é que a creatina nesse processo de envelhecimento, junto com musculação, treinamento resistido, carboidrato e proteína faz? Ela desacelera essa perda de massa muscular. Então, no lugar de você descer assim, você começa a descer um pouquinho mais suave e arrastando cada vez mais essa perda lá pra frente. E o que é que músculo tem a ver com promoção de saúde, Danilo? Funcionalidade, autonomia, sua capacidade de executar e de manter as tarefas do dia a dia com 80 anos, como se você tivesse 20. E aí, agora vamos lá. Já entendi o porquê de performance e promoção de saúde. Você me convenceu. E aí, no meu caderninho, o que é que eu anoto? Dose, horário, tempo de uso. Se existe alguma coisa que melhora a absorção dessa creatina, anota aí. Uma média de 3 a 6 gramas por dia. Você pode usar em qualquer horário. Então, creatina não é um recurso ergogênico que vai ser de pré ou pós treino. Ele tem um efeito contínuo acumulado. Então, quanto maior o tempo, maiores são os benefícios desse uso, tá? Terceiro ponto aqui do caderninho, tempo. Já falei que o uso contínuo, o uso crônico. Quanto maior o tempo, maiores os benefícios. Três tópicos anotados. Vamos finalizar. Mas, Danilo, eu queria saber se eu devo usar 3 ou 6 gramas. Aí, a gente vai voltar para aquele vídeo da suplementação em que qual o seu objetivo, qual a faixa etária, o sexo masculino, feminino, se é vegano, se é vegetariano. A gente tem que ter mais algumas características para entender qual a dose que vai ser colocada para o seu caso. E se você chegou até aqui ao final e está curtindo o vídeo, não esquece de dar o like. Se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento, coloca aqui nos comentários. Vamos ter um bate-papo bem legal. Se inscreve no canal se você chegou agora e ainda não está inscrito. E compartilha porque você acha que vai se beneficiar com essas informações. Vamos nessa, para o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho